olá pessoal seja muito mais um vídeo aqui no meu canal e nesse vídeo quero estar respondendo uma pergunta de uma pessoa que perguntou aqui no meu vídeo gravei esse vídeo aqui de como responder fazer é responder pergunta no yahoo resposta e essa pessoa me perguntou aqui vídeo pequenos do eu texans daiane silva do eu texans daiane silva ela perguntou aqui como faço pergunta no yahoo resposta pelo celular olha daiane eu pelo celular eu não tenho muita prática agora eu vou te responder pelo no pc no no computador é muito fácil eu vou gravar esse vídeo aqui tem mais pessoas que perguntou como fazer essas é pergunta no yahoo resposta então eu vou estar respondendo aqui e você procura essa mesma opção aí no celular que deve eu não trabalho com celular eu trabalho só no computador então eu vou estar respondendo aqui no computador então é muito fácil entra aqui no yahoo yahoo resposta pagina inicial e aqui no yahoo aqui tem descobrir e responder aqui você não vai conseguir fazer nada no celular eu imagino que é do mesmo jeito descobrir e responder aí você faz o seguinte você vai aqui do lado faça uma pergunta tem essa opção aqui ó faça uma pergunta está aqui debaixo do 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 aqui é o lado aqui do da página inicial aí você vem aqui em faça uma pergunta e pergunta aqui por exemplo como ganhar dinheiro na internet como ganhar dinheiro na internet e aí vem enviar clica enviar ali deu pergunta já existente né ele mostrou ali mas eu estou fazendo isso aqui apenas para um para gravar o vídeo né para ensinar como responder e aí você já fez a sua pergunta está aqui a sua pergunta aí é o seguinte para responder é diferente para responder você vem aqui na página inicial como ensinei lá no outro vídeo vem responder e aqui está a opção de responder ok então eu quero que se esse vídeo foi bom para você se você que está ouvir que está ouvindo esse vídeo deixa o seu like aí e deixe o seu comentário e aquilo que eu não souber a gente vai procurar e entender para estar enviando para vocês aí ok e tenha muito sucesso e aí e aí e aí